Acabou. Margarida Curseiro e Félix estão separados. Margarida Curseiro e João Félix terminaram a relação, depois de várias polémicas. Chegou ao fim o relacionamento de Margarida Curseiro e João Félix, conforme a TV Guia. Os dois separaram-se após o final do Mundial do Qatar de 2022. Eles estão juntos há três anos e são aquele tipo de casal que está sempre a acabar e a voltar. Por isso os amigos dizem que não acreditam que seja definitivo, mas agora estão separados. Sim, revelou fonte próxima do casal à mesma publicação, citado pela Flash. Há ciúmes e desconfianças, os dois têm muitas solicitações e claro que o facto de o Félix estar em Madrid complica as coisas. Acrescentou a mesma fonte. Entretanto, a atriz está em Paris para desfrutar dos últimos dias do ano de 2022.